Pronto, só fazer um zap, acho que não tem mais ninguém não Então vamos sortear aqui o nome dele, lateralizar, vai ser o mono Pode ser esse skin, eu gostei desse skin Skin de senta e foda-se Gente, vamos dançar na fogueira que vocês estão muito, muito triste Desculpa eu ter que apalhar o sono do dia que tá dormindo aí, mas é necessário Pronto, você já vai dar uma ajuda Agora precisa o gente lá pescar que senão vai acabar o negócio do dólar e eu não acabei de fazer nada Ele tá bloqueado, velho O teleporte bloqueou, foda-se Por que que tá bloqueando o teleporte, cara? Vai dormir, Zang Eu cheguei Uhu... É, trolou 200% agora Perdi um dia nessa desgraça Vou lá na flecha sombria Então vou tentar achar o irmão do Zang Jock O Jock não está deixando teleportar? Vou fazer a missão aqui e aproveitar Eu não faço isso Danos de ataque aumentado de maldição Causa dano de veneno inimigos atingidos Maravilha, rolar nos inimigos causa dano Ok, atirar no peito de conduzir sua arma Perfeito, esse combo está bravo Esse combo veio nervoso Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Boa, aí eu gostei, braseirão, braseirão fica massa, eu vou dar o resto da sala que vai que ele tá perdido por aí. Tem duas pra cá que eu não andei. Pobre leixo, mais jovem do cinco, perdeu seus olhos. Repetosa requete com um corte profundo em sua garganta. Covário de calamar, suas orelhas arrancadas da cabeça. Xamura já foi o mais brilhante dos cinco até partir em seu crânio. Não veja nada, não diga nada, não ouça nada e não pense em nada. Aquele que espera, assim o fez. Tô falando que o cara vai ser o boss final? É, acho que é o que tá marcado ali, linha um pouco discretamente com o símbolo de exclamação em cima. E aí Faltou um negócio na floresta? Que negócio? Toda hora que a gente dá esses cool arps Faltou um negócio 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 Porra a porra, agora vamos a fazer capulite. Martelo do beligerante e caminho do virtuoso. Acho que ele vai ficar com o... Machado vampirico, pelo menos tem algum efeito. Não vai dar nada. Cadê o irmão do Zang-Jão que eu nem sabia que eu tinha. Tchau. Olá, irmão. Uma decoração? A gente pegou duas aqui. Uma decoração? Manobra da Tempestade 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 Colher aqui o que os cara não tá colhendo, né? Peguei a aranha Deixa ele dar pra pegar a aranha pra ganhar petisco Aparentemente dá pra plantar o cogumelo que o cara quer pegar lá Deixa eu chamar a galera pro seu irmão aqui antes de eu alimentar ele só pra acalmar os ânimos Tá, vamos liberar as armas zelosas aqui Aqui a gente vai fazer... Sustento de novo Iluminação pela disciplina ou pela perda de inibição Todos os membros do culto ganharam aspecto e incentivo à substância Quem é vinte foi realizar uma ritual de lavagem cerebral Crença do proibicionismo Todos os membros do culto ganharam aspecto proibicionista 10% a mais de velocidade de trabalho e de redação de devoção Mais 40% de chance de seguidores adoecerem após o ritual Não, ela vai celebrar, vamos embora Não, ela vai celebrar, vamos embora Não posso absorver ninguém ainda Tem bastante moeda, poderia fazer esse daqui Esse daqui é só pra aumentar um pouco a fé aí Quem quer dinheiro? Amai, muitos dinhos pra vocês Perfeito, perfeito Espera aí Agora é a hora da boia Só preciso mais coletar esse aqui A primeira boia P cemento P�er a suoite O que é a sua? Peningo 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 A píli Peningo 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 Eu quero interromper a conversa e os caras ficam putos comigo né Oh líder não tem como agradecer, minha irmã voltou até aqui em fim Voltou para te ver morrer amiga, sinto mais Você está velho Tem alguém aí que não entrou, quer entrar, essa é a hora, aproveite Só clicar no botão na tela aí, vou dar alguns segundinhos, ver se entrou alguém Se não entrar eu cancelo, porque não existe ninguém para entrar Então aproveitem, se quiser participar 100% tem que entrar para o público Não adianta ficar de Lurk Não tem nem gente para vir não Então simbora, se a gente não joga Uma pena, joguem tão legal e a galera não está assistindo Ele pegou pouco o público Se tivesse passando de gente, tivesse que estar muito louco isso daqui Ah Tá Você escolheu bem Mais um aqui Ah Testemunha de H, esse é nome velho Não é cama suficiente Que vocês quebraram a forra Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Para o banheiro, o banheiro está limpo Estava cheio Agora cabe 14 sermaninhas aqui. Vamos lá. Ah, então se eu fizer carne de seguidor agora, não causa doença porque a gente tem o tributo de caribal, a gente ganha a chance de aumentar a lealdade e seguidor rebelde para de se rebelar. Nossa, a refeição é uma bosta. Isso não é mais bosta que a refeição, que é literalmente uma bosta. O que você está aqui? Vou deixar vocês aqui de boa ou vocês vão se matar na minha ausência? Vamos ver se agora eu consigo ali, acho que já acabou eu fiz o negócio, mas vamos ver. É, veio bastante peixe aqui, não sei nem como veio três peixes diferentes numa mesma pescada, mas tem muita coisa aqui. Ainda não é o que eu preciso, mas está funcionando ainda o efeito do negócio. O jogo sabe dar polvo, cara. Peixe de espada, ensina o cordeiro a pescar e a conquista. ensina ele a pescar e ele se alimentará todo dia. Me dá uma lula, inferno! Não existe lula nesse jogo. Se existe é mentira. Ae! Veio uma lula! Finalmente, cara! Obrigado, Netuno! Poderoso Netuno! Que a gente fez a oferenda aí, velho! Salvou a play, velho! Vamos limpar e aproveitar o bônus aqui, né? E depois tem que voltar lá e dar uma missão pros caras, que não está sem missão nenhuma no missionário lá. A finalizada é peixe aqui, hein! Nossa, mas a chance de vir a lula é baixíssima, cara. Porque a gente amanheceu uma chance aqui e só cinco vezes! Mais uma lula, para não ter dúvida! É louco! 10 não, mano! Acho que eu vou ficar com dor de garganta, velho! Nossa, a garganta tá raiando, velho! E olha, eu nem gritei muito essa semana! Agora acabou o bônus! 100%! Outra lula! A sombra do peixe ali não diz muita coisa, porque ele já vem duas sombras diferentes. Outra lula! Outra lula! Ah, tá brincando minha cara! Caramba! Caramba! Vou finalizar o pequeno ali! Vai nascer outro! Outra lula e uma barra de ouro! A gente tá rara que ela venha até ouro junto! Duas lulas! Mano, eu peguei oito lulas! Toma aí! Ah, lula fugiu! Maravilha! Fique com isso aqui! Peguei uns 50 anos, mas é inútil pra mim! Ok! Nada mal! Nada mal mesmo! Você pescou como profissional! Você passa seu bem em meus estoques! Se capturar mais do que poder carregar, eu compro de você! Se tiver esse cassete de peixe, você compra de mim! Tá, não tem a opção de eu te entregar o que eu... O meu excedente! O cara guardou um artefato maligno por 50 anos? Piso de ouro! Piso de ouro! Pedras arredondadas! Ah, não sei se eu quero pegar uma coisa disso daí! Deixa eu falar que essa galera é só pegar minha oferenda aqui! Eu ainda não tenho as coisas pra entregar pra ele! Os cristais! Isso a gente pega! Pode ser que seja nessa caverna de miras ali mesmo! A gente vai lá dar uma olhada agora! Só deixa eu arrumar as coisas do dia aqui! Obrigado. Não sei se porque vamos ser enjoysada aqui! Princesse da normalidade! Todo mundo está de repente! Se não me ensine! Os seguidores estão treinando me fizeram cocô e vomitaram graças ao chat Caralho, chat Eu vou te contar, viu É brincadeira, hein Aqui não é um puto de Nurgle, não, velho Ahn, algum lugar a mais? Você está doente, vai descansar, amiguinho Esse cara quer alguma coisa de mim, fala aí, amigo Líder, asséticos e heréias em meu ano, eu sou o culto Para o nosso filho de vida e ele quer ter parte dele, deveríamos recebê-los Sim Quem é a figura? Coloquei uma cama já extra, né Ahn E vai para a prisão Estou andando que abandonaram o culto amanhã Agora eu acabei de gritar, né Está abandonada, não Cara, eu vou liberar o missionário nível 2 aqui, velho Se eu quiser colocar ele nível 2, o que a gente tem que fazer aqui? Ah, inclusive a estação do zelador, liberei, hein Só que o que eu quero fazer primeiro é o confessionário Quero ver os pecados que o chat vai confessionar para mim aqui Confessar Confessar é foda Pode ser aqui Ouvir confissão, vamos lá, gente Quem quer se confessar aqui Vamos ver a confissão do Ifrit que voltou dos mortos, né Acho que ele deve ter uma coisa para falar para a gente Meio suspeito de voltar dos mortos sem eu ter dado a permissão Ifrit, confesse os pecados Tá, não entendi muita coisa, mas é isso aí Só tomou uma confissão por dia Ok Mas é legal, achando que aquela onda de demissões era só focada nas big techs Mas é que a minha cidade de Santa Casa Demitiu um monte de enfermeiras Cara, Santa Casa de São Paulo Não sei se a de São Paulo está falando Mas a Santa Casa de São Paulo demitiu gente pra caralho Ainda sobrou fazer a casa do zelador A casa do zelador a gente pode deixar nessa parte de pedrinhas Vai ter que ir lá reeducar o rapazinho Ainda sobrou o rapazinho O navio não estava perdido 11 cerca do doutor Amor 如何 ser irmão rápido para eu outta d Oak Rápido, rápido, rápido Cara, é que a Santa Casa é embaçada Tem um conhecido que faz Que faz residência lá É embaçado porque É uma instituição filantrópica Que é basicamente sobrevive por doação É um hospital escola Então é meio arriscado Porque a galera que está lá não sabe muito bem Está fazendo É meio largar da mão da caralho para os alunos virarem Complicado Mostras terrenas são tudo ou nada Todos os membros do culto ganham aspecto Arquitetura sagrada, mais cinco de fé Quando uma nova construção é concluída Ou todos os membros do culto ganham aspecto devoto Ganham mais fé ao fazer um sermão Sim Também falta equipamento Estrutura para trabalhar não tem Embaçado Mas assim Por um lado É um dos outros O hospital escola Que dá para você ganhar nome Lá dentro Carvalhando Ah é o escolar Qual colar que a gente tem para ter que ganhar mesmo? Esse daqui Velocidade de movimento Eu vou ter que ganhar esse colar de crânio Que dobra a sua vida para o If Porque o If Volta aos mortos Acho que ele merece A gente espera aí Interagir Dar presente Colar de crânio Agora você vai viver o dobro Que dobro Ah é só mais um dia normal no réu Réu do janeiro Se você esfriar, você nunca mais faz nada na medicina, dependendo do erro. Então, mas como eu falei, é um hospital escola, então você vai fazer, cara. Ninguém nasce sabendo fazer uma cirurgia, algum tipo. E, cara, querendo ou não, é no hospital escola que você vai ter cobaias. É horrível pensar assim, mas... Você tem que treinar numa pessoa de verdade. Não adianta você treinar num manequim aparenteiro, tá ligado? E esse prato que ninguém pede comer? Ah, é cobaia, cara. Não tem outro termo pra explicar. Aí eu estaria mentindo. Só comer o meu prato. Ah, eu já comi, na verdade. Tá, eu queria melhorar o meu missionário ali, velho. Tá de cinco... Pedra trabalhada e cinco tábuas. Tá, 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 tá. Eu vou na caverna, só vou deixar fazer um negócio aqui. Tem que pegar comida também, antes os caras... Antes de eu sair, senão já viu, né? Mas sujeira agora, eu acho que a gente não vai ter problema nenhum, porque eles vão esquecer de limpar aí. Eu só acho que tem que treinar tarefa por alguém. Será que essa manhã aqui eu morro? Não, ainda não. Deixa eu ver. É... Você, calor. Limpa a base. Você não tá achando, cara? Vomitou dentro do negócio? Não, não, não. Gente, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá indo embora, gente, seu irmão rápido Material de manejo? É cobaia Perfeito, perfeito Ainda estou detectando sujeiros na base Beleza, já tá menos drogas na cabeça Líder, me apaixonei Mas Zifrit cinzento nem sabe que eu existo Poderia juntar 10 flores da floresta sombria Para que eu possa portejar, meu amor? Awww, o Iifrit tem namorada O Iifrit tem namorada Apenas isso, né? Já tem as flores, amigo, eu acho Mas você não vai pedir para eu pegar flor nova, né? Tem flor aqui na base, né? Tá dando a indicação para alguém para você dormir ali em cima, velho Tá falando quem? Ninguém vai comer meu peixinho aqui, velho Tá, deixa eu lá ouvir a caverna agora Depois tem que pôr essa floresta aí pra pegar a flor pra namorada do Ifrit A gente vai resolver Ifrit, relaxa Boas-vindas, boas-vindas, vejam, temos uma visita Ora, não riam, nossa visita pode não impressionar, mas a sorte favorece os dourados, digo, ousados Visitante, a caverna de Midas atende um certo tipo de clientela Se atender a esses padrões, daremos boas-vindas, se não... Por favor, fique à vontade, convida a conhecer o estabelecimento Se tiver qualquer dúvida, Midas está aqui pra ajudar Aqui é onde confiamos nosso precioso ouro aos deuses Às vezes em sua benevolência, eles nos devolvem mais, outras vezes se perdem Mas não cabe a nós, redes mortais, questionar Exceto a presente companhia, é claro Mas pelo uso de tal serviço, a organização precisa de uma... vamos chamá-la de doação Para alguém com seus talentos, quitar o 10 barro de ouro Sacrificar seguidor Por quê? Adeus, Zang Foi um prazer Esplêndido, maravilhoso, muito melhor Linha mais alguns desses, se estiver à disposição para contribuir com a minha coleção Eita velho, bichinho, já, né, gente? Já tem mais um velho aqui, ó, o Galvão Outra edição para a minha galoria, que maravilha O que mais eu contei, se estiver à disposição, blá, 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 blá Falta um Tem mais algum idoso? Não, agora só os jovens Tenho certeza de que líderes como você ganham bastante devoção do seu seguidor de graça Mas certamente uma pessoa visionária como você poderia ter... mais? Podemos oferecer a nossa devoção, é um ótimo preço O preço subirá quanto mais a desejar, e descerá quanto mais a ignorar A questão real é, quanto tempo você consegue resistir? 10 devoções por 1 moeda Tá Isso aqui Comprar a reforma de seguidor Vai sobre, eu liberei todos Falta pegar dois tipos de zinhadura lá E o geral eu não sei como é, mas tem um unicórnio aqui Deixa eu ir ali fazer a missão da floresta sombria, que senão vai acabar o tempo Só vou pegar um demônio aqui Vai chegar de descida aí, porque eu preciso sair na missão E aí E aí Esse daqui é bom Explosão e projétil Ó, o Matheus voltou à vida Boa Obrigado, chat, por ter visitado o Matheus Matheus, quem aceitou a vida, merece ganhar aí Opa, merece ganhar Ih, tá usando o colar já? Ah, tá, agora foi Ah, que eu não quero interromper a conversa, mas esse cara fica puto em você Você vai ganhar velocidade de movimento Você vai ganhar... Não, pô, não põe fogo na aldeia inteira não, velho Você tá maluco, maluco? Nunca dormirá, foda-se... Acho que o Nero não tem nem como citar, ele foi pro céu, né? Oh, ele sacrificou ele, eu não lembro Essa fonte vai ficar pica aqui, tá? Ele é assim, bora, assim, bora, assim, bora O que tá parecendo um regulho de sono, velho? 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Movistar 4, 15, 15, 16, 16... country 15, 16, 16. ... ... ... ... ... Se eu deixar aqui eles vão comer, então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu falar com você, amiguinho. Para de comer. Para de comer. Era pra ter terminado esse boss aqui, mas me mandaram pra cá duas vezes com missão, velho. Aí é sacanagem. Ao sofrer dano, os inimigos sofrem 3 de dano, deve ser a gente já de ganhar coração para matar o inimigo, dano total de arma aumentado, mas a gente precisa de dano durante o dia, tá? De noite. Ok, passes 4 aqui... Ok, passes 4 aqui... A gente ficou gravemente doente, morrer há poucos dias senão descansar, meu Deus. A gente vai deitar sozinho, né, velho. Depois daquela situação de tratamento, velho. Espero que sobrevivam até eu voltar, velho. É rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rápido, rapaz. Rápido! Rápido! Piso de terra, tá, 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 tá. Vai, 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 vai. Os caras estão morrendo na base lá, velho. Eles não sabem para quem vamos sozinho. Qual é o caminho mais rápido? Todos passam por 3, vamos passar aqui então. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pronto, prato, prato. Pronto, prato, 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 prato. Eu te salvarei, Unicornio. Ok, ok, ok Está salvo, está salvo A única escapatória é a morte Beleza, beleza, beleza Estou na speedrunner que vai salvar os caras da base Que hora para ficar doente, só quando estou fora Está salvo, vai aqui seria o tarot, mas não posso tirar mais cartas vamos lá rápido, rápido rapaz ai é pau, ai eu to do outro eu nunca acertou essa ai é pau, ai realmente eu quero morrer pula um, pula dois pula um monte de bola de fogo, tapinha é puta bola de fogo até que o pulo dele fica muito rápido foi né pula até que o pulo dele fica muito rápido porra porra tá de boa, de boa, de boa vamos pra base lá, entregar as flores cadê, vai pra cama seus doentes pô, eu preocupado se eles estão aqui cheiam ainda cadê, eu quero liberar o tratamento dos doentes aqui ó, o comportamento de cura todos os seguidores dormiram graças ao chat cara que vocês são demais, meu Deus porra se você quer dormir vocês falam que eu fecho a live porra ué, dormiu mas dormiu rezando? ah é passei as florzinhas ai e agora é quifting vai pra cama, vocês tem cama pra que velho olá, unicórnio sangrento mais um não? ah não, esse foi o que eu salvei ai acho que eu comecei a campanha do Tyrion lá agora vai dar pra jogar umas 12 horinhas ai hoje só de repente fazer as tarefas da base aqui e aí 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 Tá, esse daqui já dá pra fazer, a estação de cura eu vou deixar ela, acho que é nessa parte aqui mesmo, eu matei o segundo e tô na região do terceiro, tá bom, apareceu A transmissão de seguidor me atrasou um pouquinho Tá, vamos colocar o idoso primeiro É Insta, não gasta nada Hum Hum Oh Easy peasy, hein Novato, vamos aproveitar que tá todo mundo dormindo, confesse-se É a inspiração que faltava É... Vamos liberar aqui o culto level 3 E o que que vem aí? Você não precisa acordar pra comemorar o culto né gente? Mas tudo bem, vai Agora todo mundo cansado, quer acordar de noite É esse braseiro aqui, peraí, opa, não é isso que eu queria Esse braseiro aqui Esse braseiro aqui Uh, chama vermelho ainda O que você quer meu? Líder, dê as flores para o Ifrit Cinzento, mas não foi suficiente Preciso fazer algo deslumbrante Você poderia cozinhar uma refeição deliciosa para comer, meu Deus Meu Deus Caralho, Ifrit, você se faz muito difícil, cara Refeição exótica O que que é uma refeição exótica? Eu nem sei, mano Ahn... Exótica é 3 estrelas? Ahn... Exótica é 3 estrelas? Ahn... Exótica é 3 estrelas? Como que eu sei que é exótica? Vou fazer 3 dessa aqui, velho Deve ser suficiente Não é essa, né? Eu tenho como eu pegar e levar pra ela também, então O que é isso? O cara pegou a comida e cagou o recurso Pô, essa comida é boa, velho Os caras cagam o recurso, como é isso aqui O que é uma comida exótica, velho? Ah, aqui, tem que ler três dessas Devolução tá combo, velho Cadê a pessoa que pediu a missão, velho? É, não é você Sumiu a pessoa Cresce muito e você definitivamente conquistará o coração do meu amor É, quero só ver Pode aumentar essa plantação aqui, viu? Ah, eu tenho que fazer o porteiro, gente Não explodam a base da minha ausência, por favor Tchau 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 Voltei, 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 desculpa a demora Uma caralhada de fruta aqui, velho Tava num breakdance aqui no meio, velho Deu a tarefa pros caras limpar a base, parece que eles não limpam o banheiro Lá no banheiro, PHB, não vou meter no chão Tá, esse irmãozinho pra finalizar o dia aqui Tá, aqui a gente vai liberar mulher devoto 3 Aqui, lei ordem Tudo é justo no amor e na guerra? Realiza o ritual em seu tempo em que dois seguidores lutam até a morte, ou não, se você estiver sentindo gentil Casamento, realiza o ritual em seu tempo para se casar com um dos seus seguidores, ganha tenta de fé Pera, é pra eu me casar com um dos seguidores? Ou pra eles casarem entre si? Que isso cara, não quero casar com ninguém não Pô, mas o combate até a morte é interessante, velho Se fosse casar entre eles ia ser legalzinho, né Pô, mas... Ah, eu sou o cara da luta, velho Desculpa, casamento legal e tal, mas... Coliseu é uma invenção que devia existir até hoje, infelizmente, foi cortada esse decremento, né Perfeito, perfeito Ah, aumenta a fé, eu não falo que dava bolos nenhum, já achei que não dava nada Perfeito Galera, subo de level Eu quero interromper aqui, né Vai dormir, meu filho Ah, vai tomar no cu você aí, mano Na moral, velho Tá que pariu, gente Ah, MMA não é coliseu, velho Porque no coliseu você colocava criminoso pra lutar Por isso que ninguém exportava Usando um arco Por isso que não vai ganhar Oh, boa Não é coliseu Qual a coisa está indo pra lutar com o nosso, tipo... Ah, eu não consigo consertar a cama do rapazinho para vocês quebrarem aqui, gente O que você quer aí, Frit? Grande líder, acha logo que poderíamos ter algo extravagante para comer como talvez um pouco de refeição de peixe deliciosa? Sei lá, velho. O cara não deixa eu consertar a cama, velho. Isso, obrigado. Tá, salva. Ah, aproveite de atualizar os gráficos do meu PC, adiantou, porque hoje não vi aquele problema de minimizar mais jogo.